Em uma noite solene, no dia 26 de abril, a diretoria da 94ª Subsessão da OAB de Carlos Chagas recepcionou com os profissionais da área a vinda do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de Minas Gerais, Dr. Luiz Cláudio da Silva Chaves. E também em ritmo de confraternização, foram entregues as carteiras aos três novos advogados do município. O presidente da OAB, Bel Climário, fala da dupla comemoração. Hoje o evento traz uma duplicidade de alegria para nós, primeiro com essa recepção que nós estamos fazendo com o presidente Luiz Cláudio, um presidente de aconchego do coração de todos nós advogados. Com certeza ele soube conquistar cada um com seus atos, com sua administração. tem conquistado grandes eventos, trazido grandes conquistas para nós advogados. E nós, sentindo muita gratidão por isso, resolvemos recepcioná-lo em momento de festa com as entidades de Carlos Chagas. O clube de Carlos Chagas acolheu cerca de 150 convidados. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e do Estado de Minas Gerais ficou contente com a receptividade dos carlustiaguenses. É um grande privilégio presidir uma entidade importante como o AB nos anos dos seus 80 anos, fundação dos seus 80 anos. E nós estamos aqui hoje, desde mais cedo, conversando com a advocacia sobre os problemas do judiciário, para que a gente possa ofertar sugestões e melhorias para o nosso poder judiciário. Estamos aqui hoje também para entregar a carteira a novos advogados. Essa oxigenação da OAB é muito importante para a geração nova, a chamada OAB Jovem. E recebo homenagem aqui com muita honra dos colegas advogados, mas essa homenagem, na verdade, é para toda a advocacia mineira. O presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, Dr. Walter Cândido dos Santos, participou do evento. A Caixa de Assistência, ela é o braço assistencial da OAB do Brasil. Então, todas as seccionais no país inteiro têm uma caixa. E a Caixa de Minas é a referência. Então, ela é que assiste o advogado nos momentos de dificuldade, não só os advogados, como os seus familiares, nos momentos de dificuldade. E além disso, além dela assistir o advogado, oferecendo benefícios para o advogado, variados benefícios, auxílio extraordinário, auxílio mensal, natalidade, maternidade, auxílio viúveis, complementação de estudo, cesta básica, até advogado precisa de cesta básica, auxílio funeral, seguro. E a Caixa de Minas Gerais é a única das caixas que tem um hospital também à disposição de advogado. Então, nós temos um serviço odontológico para os advogados, não só da capital, como também os advogados do interior. Então, essa é a função princípio da Caixa de Assistência. O período mais marcante da solenidade foi a entrega da carteira da OAB aos advogados. Ronaldo Barreto de Souza, Sávio Cretrin de Oliveira e Tárcio Leite de Almeida. E assim, o que a gente sente também a partir de agora é o peso da responsabilidade, porque ser advogado é algo muito complexo. Formar, passar na prova da OAB é difícil, mas exercer a profissão com eficiência, exercer com bastante eficácia, com responsabilidade, é muito difícil. A gente buscar o respeito do juiz ou da juíza. Então, a gente tem que ter uma mistura de conhecimento, uma mistura de técnica e uma mistura somada ao caráter da gente. Os três novos advogados compartilharam com os familiares a conquista, que significa realização profissional. Passa todo um filme na cabeça da gente, a gente que entra na advocacia, a gente fica cinco anos para poder graduar, depois tem que prestar um exame de ordem, que é um exame muito difícil. E a caminhada nossa é longa, é árdua, e a gente tem muitos obstáculos e a gente tem que superar esses obstáculos. A família serve como alicerce também, ajuda a gente para poder superá-los. E tentar desempenhar o máximo possível diante da ética profissional, da advocacia, que tem a credibilidade de toda a sociedade. A solenidade foi presenciada pelos presidentes da OAB dos municípios de Teoflotone e Nanuque. O doutor Ítalo Natale ressalta a importância do encontro. Não deixa de ser um evento, embora seja da sucessão de Carlos Chagas, mas é um evento da Ordem dos Advogados do Brasil. Então todos nós nos sentimos felizes em participar do evento. Principalmente tratando-se da primeira vez que o nosso presidente Luiz Cláudio Chaves visita a Carlos Chagas. Teve uma recepção maravilhosa, está muito satisfeito. E esperamos que essa visita traga também benefícios para a sucessão local. Além do manifesto comemorativo, o presidente da OAB do município de Teoflotone fala da satisfação de servir ao poder judiciário. Essa reunião hoje aqui em Carlos Chagas é de uma representatividade muito grande para os advogados, para as advogadas. Naturalmente para os jurisdicionados, porque o advogado trabalha para a população, não é isso? Então é um momento de troca de experiências e é um momento que a gente para para meditar em que pese a importância do judiciário, em que pese a importância da justiça, o nosso judiciário de Minas Gerais, ele encontra-se num momento de muitas dificuldades. Por exemplo, nós estamos sem juízes em Nanuque, aqui precisava de mais juízes, da mesma forma em Teoflotone. Então esse movimento feito pelo nosso presidente, o doutor Luiz Cláudio, é no sentido de agregar, de reivindicar e de fortalecer o judiciário. Nós queremos um judiciário forte, porque representa mais democracia, representa o poder bem distribuído, representa a lisura na administração pública, porque é o judiciário que se incumbe de definir quando as denúncias ocorrem.